A CIDADE NO BRASIL Não há outro nome Seu nome é digno de louvor e adoração Seu nome é Jesus 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 A Ti somente queremos adorar Senhor Só o Teu nome santo bem alto vamos levantar Pois não há outro nome pelo qual somos salvos Aquele que se deu por nós Aquele que morreu por nós Aquele que ressuscitou Aquele que venceu por nós Não há outro nome no céu ou na terra Embaixo da terra outro não há Diante do nome de Jesus Vamos adorar Vamos nos prostrar Nos humilhar Vamos nos prostrar Jesus Só a Ti, Jesus Jesus Queremos adorar Jesus 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 Você pode levantar as suas mãos bem alto E eu queria que você fechasse seus olhos Por um momento Por um momento Não importa se você está lá atrás Se você está aqui na frente Eu quero que você feche seus olhos e comece a dizer Senhor Jesus Somente a Ti Somente a Ti quero adorar Somente a Ti quero contemplar nesta noite Quero ser atraído A Tua presença santa Que me transforma Que me restaura Porque não há outro Deus Porque não há outro Deus Além de Ti Diga Jesus 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 Atrai o meu coração para Ti Atrai os meus olhos para Ti Quero entregar minha vida em Teu altar Quero entregar minha família em Teu altar Quero entregar Quero entregar minha cidade em Teu altar Quero entregar O meu Brasil No Teu altar Porque não há outro como Tu, Senhor Diga Jesus Jesus Evita este nome Jesus 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 Jesus, Jesus Agora eu queria que você colocasse a sua mão na sua cabeça E você vai fazer uma declaração junto comigo Você pode fechar os seus olhos e dizer Jesus, o mais alto que você puder dizer Jesus, é diante de ti Que eu quero nesta noite Abrir os meus lábios Levantar as minhas mãos Que o pular dos meus pés Cada sorriso Cada lágrima Cada brado Cada som Cada gesto Seja para ti Porque não há ontem Como o Senhor em mim Não há ontem Não há ontem Vamos declarar Não há outro como Jesus E é diante dele que nos prostramos Não há ontem Não há ontem Não há ontem Não há ontem Amigo Amigo fiel Consolador Consolador Tu é Amigo fiel Consolador 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 Tu és Eu quero me entregar Eu quero derramar A minha vida em teu altar A minha vida em teu altar A minha vida em teu altar Eu quero derramar A minha vida em teu altar A minha vida em teu altar A minha vida em teu altar Para ti Só para ti Só para ti, Jesus Em teus braços de amor Me esconderei Atrai-me Atrai-me, Senhor Eu quero me entregar Eu quero derramar Eu quero derramar A minha vida em teu altar A minha vida em teu altar Eu quero me entregar Somente a ti Eu quero me entregar Eu quero derramar Eu quero derramar A minha vida em teu altar Recebe-me, Senhor A minha vida em teu altar Tu me sobra-te e conhece Tu me sobra-te e conhece Desse há em mim Algum caminho mau Tu me sobra-te e conhece 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 A Ti, Deus Amigo, fiel Consonador Tu és Atrai-me, Senhor Eu correrei para Ti Em Teus braços de amor Descobrerei Atrai-me Eu quero Me entregar Eu quero Te amar A minha vida em Teu altar A minha vida em Teu altar Queremos, Senhor Eu quero Me entregar Totalmente nos render a Ti Eu quero Te amar Nossas vidas, famílias Nossas cidades A minha vida em Teu altar E a nossa nação Queremos entregar Eu quero que você olhe para esse irmão Para essa irmã Para essa pessoa que é tão preciosa Para Jesus E diga para ela Meu irmão Minha irmã Nesta noite Nesta noite Eu quero Me entregar Eu quero Me entregar Eu quero Me entregar Completamente Completamente Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus E sairei daqui diferente Sendo também Sendo também Sendo também Um agente Um agente Para a transformação Para a transformação Da minha família Da minha família Da minha cidade Da minha cidade E da nossa nação Você crê nisso? Amém Você foi escolhido pelo Senhor Para participar desta festa santa Então entregue-se a Ele Deixe Ele te usar nesta noite Para profetizar Que o Brasil é do Senhor Jesus Diga aleluia Pômodo de Deus Pômodo de Deus É um bravo de vitória ao Senhor Pômodo de Deus Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Deus formou nosso choro em riso Nos deu novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Deus formou nosso choro em riso Nos deu novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Lucirou do império das trevas E nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas Nos fez felizes de paz Esta alegria é uma dança de celebração Amor é um tempo de louvor Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus E nos deu novas vestes de louvor E nos deu novas vestes de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou O sino do ano C거çou todo o HOPE For celebrar aquele que primeiro nos amou E nos deu novos vestes de louvor O Senhor Seu nome é Deus E nos deu novas vestes de louvor Festa alegria É um povo que se reúne aqui Diante do mundo O rei, o rei dos reis Cantamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Pulamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh É uma festa certa! Festa alegria É uma dança de celebração Amor e curtido Jesus Seu nome é Jesus Festa alegria É um povo que se reúne aqui Diante do mundo Do rei, o rei dos reis Cantamos de alegria Oh, 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 oh Dançamos de alegria Oh, 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 oh Pulamos de alegria Oh, 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 oh Cintamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Dançamos de alegria Somos vocês! Somos no Brasil! Pula-nos a alegria! Que canta-nos a alegria! Eu não sei o que cantar! Cantar-nos a alegria! Dança-nos a alegria! Pula-nos a alegria! Na presença de Jesus! A luz é tanta alegria! Gritamos de alegria! Uh! Em Tua presença, Senhor! Se reúne o povo mais feliz desta terra! Vamos levantar as nossas mãos! E vamos declarar bem alto! Diante de quem nos reunimos nesta noite! Diga para o seu irmão! Longo! Não há outro! Maior! Maior! Não há outro! Não há outro! Digno! E o Seu nome é Jesus Aleluia Glória ao nome do Senhor Ele nos tirou do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor E é isso que nós cremos Que através de cada um de nós E através da sua igreja Ele fará no Brasil Vamos declarar esse nome? Jesus Vamos fazer algo lindo Como ondas de libertação Ondas de avivamento Vamos fazer uma ola para o Senhor Jesus, amém? Vamos começar aqui do meu lado Vamos lá Do meu lado direito Seu lado esquerdo Vamos lá Já Celebre o Senhor, igreja E como as águas cobrem o mar Toda a terra há de se encher Do amor de Deus e da glória do Senhor Aleluia Aleluia O Brasil pertence ao Senhor Jesus E nós somos livres Aleluia Com meus lábios Com meus lábios eu te louvarei Minhas mãos eu levantarei Com meu coração eu te adorarei Com meu coração eu te servirei Eu te servirei Porque antes eu era perdido e pecador Mas o teu perdão me libertou Mas o teu amor me conquistou Porque antes eu era escravo do pecado Mas o teu perdão me libertou Eu te adorarei Eu te adorarei Eu dançarei Em tua presença, Senhor Em tua presença, Jeová Eu te adorarei Eu dançarei Em tua presença, Jeová Se o inimigo vem me acusar Com meu passado quer me condenar Em tua presença, Jeová Eu confiarei Em teu perdão me refugiarei E teu inimigo vem me acusar Se o meu passado quer me condenar Em tua presença, Jeová Em tua presença, Jeová Eu confiarei E teu perdão me refugiarei O que antes eu era perdido e pecador Mas o Teu amor me conquistou O que antes eu era escravo do pecado Mas o Teu perdão nos libertou Ele me tentou Te adorarei, eu dançarei Em Tua presença, Jeová Te adorarei, eu dançarei Em Tua presença, Jeová E que as suas mãos do Senhor e comece a agradecê-Lo Porque pelo sangue de Jesus nós somos livres E nós cremos que o mesmo poder e o sangue do Senhor Vai ser derramado sobre o nosso Brasil Sobre a nossa nação, aleluia O que antes eu era perdido e pecador Mas o Teu amor me conquistou O que antes eu era escravo do pecado Mas o Teu perdão me libertou Te adorarei, eu dançarei Em Tua presença, Jeová Te adorarei, eu dançarei Em Tua presença, Jeová Adorarei, eu dançarei Adoro o Senhor Glória ao nome de Jesus E se nós somos um povo livre Somos livres para testemunhar Deste poder de Deus Para libertar outras vidas E o Senhor tem levantado a Sua igreja nesses dias Não como uma igreja presa à religiosidade Não uma igreja intimidada Para falar de Jesus aos outros, não Mas uma igreja livre Uma igreja livre da sujeira deste mundo Uma igreja livre dos cuidados desta vida Uma igreja que entende Que não foi comprada por ouro Por prata Ou por coisas corruptíveis deste mundo Mas fomos comprados Pelo precioso sangue de Jesus Nós vamos declarar esta história hoje E de norte a sul do Brasil Até que vejamos a nossa terra Completamente resgatada E redimida pelo poder do sangue do Cordeiro Amém? Amém? Amém Como um leão que ruze o diabo quer nos devorar Está buscando pressa para destruir Roubar e matar Não é na nossa força que podemos vencer Maior é Jesus em nós Vem nos defender O sangue derramado O sangue derramado na cruz foi para me salvar Meu pecado e do Jesus Teu voz sofreu em teu lugar A minha gíndia pagou para eu livre ser Cristo morreu de mim Posso viver Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador Essa paz não eram os travos que vendiam na cruz Foi meu pecado que matou Jesus O dia fez-se em trevas O universo inteiro estremeceu A multidão perdida Viu pra quem lhe era o filho de Deus O meu no reino se rasgou Hoje eu posso entrar Dos santos, dos santos, venho a adorar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Vem no meio da festa O diabo começou a ouvir Vaz dos fortes que tremiam Toda a terra e foi por ferir Quando as portas se abriram O meu poder ouviu E como um leão Jesus surgiu Troio como um serpente Troio como um serpente Todo o Cristo empado se prostrou O leão de Judá Fez o homem forte e os desmatou Tomou as chaves e as mãos do diabo Abriu minhas cadeias Abriu minhas cadeias e me resgatou Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar E no terceiro dia O pecado não pode mais me dominar A pedra do sebulcro E lá chegou Chegou Maria E a mais um pouco Ela não encontrou Ela não encontrou Um anjo lhe falou Que ele não estava lá Entre os mortos não devia procurar Viu um jardineiro e perguntou Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos E pelo nome Ele acha amor Oh Senhor, não sei como você entrou neste lugar Mas talvez como Maria Você tenha chegado aqui sem esperança Aquele em quem ela havia depositado toda a sua fé Estava morto? Havia sido sepultado? Quem sabe é seu casamento? Quem sabe é sua própria saúde? Quem sabe é sua igreja local? Ou até mesmo ao olhar para a sua cidade, para o Brasil Você pensa, não tem jeito Mas nesta noite eu quero dizer Que Jesus conhece você E a nossa oração É para que você, como Maria Ouça a voz do Mestre te chamando pelo nome E que o nosso Brasil Veja o Jesus ressurreto Chamando o Brasil Chamando a nossa nação pelo seu nome Para celebrar a vitória da cruz Você pode fechar os seus olhos E se imaginar naquele lugar Naqueles momentos mais desesperadores da sua vida Você pode tentar revivê-los E de pé na sua frente O Senhor ressurreto Mas você é tão confuso, perdido Deixa Ele olhar nos seus olhos, meu querido Deixa Ele te chamar pelo nome Ele olhou nos seus olhos Ela reconheceu a voz do Mestre Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como o Filho seu Hoje eu sou livre para se heredar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como o Filho seu Hoje eu sou livre para se heredar Hoje eu sou livre para se heredar O pecado não pode mais me dominar Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ressuscitou Ressuscitou Ele é santo Ele é santo Está sentado Está sentado Sobre o trono Sobre o trono Só Ele é dito Sobre o trono De todo louvor De todo louvor Hoje eu sou livre Para amar a Deus Viver vitorioso Sobre o trono Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode mais Me dominar Brasil, vamos declarar Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ressuscitou Ressuscitou Ele é santo Ele é santo Ele está sentado Está sentado Sobre o trono Sobre o trono So Ele é dito So Ele é dito De todo louvor De todo louvor Hoje eu sou livre Para amar a Deus Viver vitorioso Como o filho é seu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode mais Me dominar Hoje eu sou livre Para amar a Deus Se é vitorioso Como o filho é seu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode mais Me dominar Jesus Ali na cruz Venceu por nós Para que não somente Nós sejamos livres Para conhecer o Deus Verdadeiro Mas para si Ele comprou Homens de todas as tribos Povos Línguas e nações O preço já foi pago por você Oh Brasil Eu quero que você Pegue na mão de um brasileiro Que está aí do seu lado Você pode fazer isso? Eu quero que você Levante a mão deste brasileiro bem alto E nós vamos marchar Como um só exército Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Março Senhor Olha para nós reunidos neste lugar Marçamos Senhor Porque somos um povo livre E sobre nós Está a cobertura do Teu sangue E queremos pisar Sobre a terra brasileira Com os olhos da fé E declarar o poder do Teu sangue Sobre a nossa nação Sangue que liberta do pecado Sangue que quebra as maldições Sangue que purifica Sangue que santifica É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Março, igreja Diante deste nome Todo joelho se fronçará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Eu vou te fixe Viu pra vir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Jesus é o Senhor do Brasil Jesus é o Senhor do Brasil Jesus é o Senhor do Brasil Se você crer nisso, igreja marchando, dê um braço de vitória Jesus é o Senhor do Brasil Jesus é o Senhor do Brasil Ele reina Jesus é o Senhor do fogo Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso, confia o Seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Ele vive, Ele vive, Ele reina Ele reina, ressuscitou, ressuscitou Ele ressuscitou, ressuscitou Está sentado, está sentado Sobre o trono da nossa nação Sobre o trono, so Ele é Tico Sobre o trono, so Ele é Tico De todo o trono, de todo o trono Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso, confia o Seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Vamos lá! Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso, confia o Seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso, confia o Seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar As améns fazer em voz deio 활동ar O seuakat, profundo de pessoas , confia o Seu Viver vitorioso, confia o Seu Viver vitorioso, confia o Seu Uma pança, confia o Seu Música Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Quem nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Quem nunca me deixa só A sombra de Tuas atras Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh, Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a Ti me apeguei com amor Senhor, Tu és minha esperança Senhor, Tu és minha esperança Quando ao meu redor há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Quem nunca me deixa só Nas Tuas promessas Na Tua palavra Nas Tuas promessas Eu posso descansar Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha amuleta Oh, Altíssimo Tu és minha amuleta Oh, Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a Ti me apeguei Oh, Altíssimo Tua verdade meu Estudo e balo a Ti Eu não temerei Pois Teus anjos me sustentarão Pisarei Pisarei O leão E as pedi Tu me mostrarás A Tua salvação A sombra de Tuas razões Eu posso descansar E sobre as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha amuleta Oh, Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor 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 Com amor Diga, eu Te amo, Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, Senhor Que grande Adore aquele que sempre está perto Aquele que cuida de Ti Agradeça ao Senhor Por tantos livramentos Exalte aquele que tem estendido as Suas asas E tem coberto a sua vida com descanso, com refrigério Te amo, Senhor Te amo, Jesus A Ti me apeguei A Ti me apeguei Bebendo do Teu amor Te amo, Te amo, Senhor Deixa fluindo os Teus lábios um novo cântico Jesus, obrigada, Senhor Quero Teu amor que me envolve Me cega, cuida de mim Te amo, que me sara E me cuida, Senhor Eu terei a Ti, Senhor Não há outro amor como o do nosso Deus Tua igreja Te ama, Senhor E vem Te buscar neste dia Mas não há outro Deus Não há outra rocha Eu não conheço Socorro bem presente Na hora da angústia Refúgio Socorro bem presente Socorro bem presente Na hora da tribulação Sou o Senhor Sou o Senhor Sou o Senhor Oratório Sou o Senhor Um a outro Deus igual Não há outro Deus igual Vamos cantar Não há outro Deus igual 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 Só o Senhor Não há outro Deus igual Não há outro Deus de misericórdia Não há outro Não há outro Deus igual Deus de vitória Não há outro Deus igual Não há outro Deus igual Deus de santidade Não há outro Deus de glória Deus de restauração Não há outro Deus de glória Não há outro Deus igual Não há outro Deus igual Não há outro meu Senhor Só o Teu amor Só o Teu amor Sarapinha a dor Preste o meu viver Só o Teu poder Só o Teu poder Quebra as cadeias Que prendem o meu ser Quero ser livre Pra adorar Quero ser livre Pra Te amar E caminhar Como vencedor Como alguém que já morreu Mas em Ti ressuscitou Só o Teu amor Só o Teu amor Sarapinha a dor Preste o meu viver Só o Teu poder Só o Teu poder Quebra as cadeias Quebra as cadeias Que prendem o meu ser Eu quero ser livre Quero ser livre Pra adorar Quero ser livre Quero ser livre Quero ser livre Vem viver Vem tocar com o Teu poder E nesta vida Em abundância Quero ser livre Quero ser livre Pra adorar Quero ser livre Vem viver Vem viver Vem viver A novidade de vida Que o Senhor conquistou para mim Diga, eu quero, Senhor Ver a minha casa A minha família Vivendo uma nova vida Eu quero, Senhor Ver os meus amigos Meus vizinhos Meus colegas de escola, de trabalho Conhecendo o Teu amor Eu quero, Senhor Ser sal desta terra Ser luz deste mundo Eu quero, Senhor Que a Tua obra em mim Demonstre a todos O Teu poder Para restaurar Eis-me aqui, Senhor Usa minha vida Como um vaso novo A Tua igreja Se apresenta a Ti Eu quero, Senhor Diante do Senhor A sua vida Oh igreja Comece a orar, comece a colocar o seu coração Na sua casa Como é que as nossas cidades serão transformadas Como é que o nosso Brasil vai ser alcançado Tem que começar Pelo povo de Deus Que tem uma promessa Que tem uma promessa de restauração De vitória De santidade Coloque diante do Senhor Talvez aquelas áreas na sua vida Onde você ainda se vê preso Tantos jovens na prostituição Quantas vezes as nossas vestes Não são vestes de louvor Mas são vestes de sensualidade Quantas vezes nossas palavras São cheias de murmuração Palavras feridas Palavras feridas Palavras feridas Palavras feridas Palavras feridas Caminhar aqui dizendo, não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim É Cristo quem vive em mim, Senhor E que o Brasil veja a Tua igreja, espelhando a Tua glória Olhe-se diante do Senhor É Sua escolha de sair daqui indiferente Porque o poder de Deus está aqui para quebrar cadeias Porque o poder de Deus está aqui para quebrar cadeias Porque o poder de Deus está aqui para quebrar cadeias Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia As transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti Distante de Ti E as lutas Contigo Contigo Não posso viver Não posso viver Não vale a pena Existir Estar aqui Escuta Seja o Teu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Amém. Amém. Não é tempo de palmas, é tempo de lágrimas, porque o que você está declarando é que você precisa do Senhor. Amém. E a começar em mim, quero dizer, Senhor, que eu preciso de Ti, Jesus. Amém. Preciso de Ti, preciso de Ti. De coração, diga isso ao Senhor. Preciso de Ti, preciso de Ti. Preciso de Ti. Amém. E eu sou o Senhor que está entronizado no meio dos louvores. Estou assentado em mim, quero dizer, Senhor, que eu sou o Senhor que está entronizado no meio dos louvores. Sob um alto e sublime trono E tem os meus pés sobre a terra É o Senhor Nesta noite Quero trocar as vossas vestes Eu, Senhor, tenho visto os vossos caminhos Igreja Igreja minha Eu, Senhor, quero curar-te Arrancai de vossos corações Outros deuses Tirai dos vossos lábios Palavras e montas Quero curar o Brasil Mas não farei isto Enquanto a minha igreja Não se lavar em mim Eis que a minha glória Não a darei a homens Jamais a dividirei com homens Eu, Senhor, peço as vossas motivações Quero curar-vos Oh, igreja minha Se pudesses avaliar o clamor do meu Espírito Se pudesses ouvir o clamor do meu Espírito Nesta hora É porque vos amo É porque vos amo Que quero trocar as vossas vestes E trazer sobre vós Aquilo que tem despedido a mim Eu, Senhor, peço agora As vossas motivações Curvai-vos diante de mim Precisais mesmo de mim Quereis mesmo da minha bênção Olhai para mim Olhai para mim Porque de mim Porque de mim emana Toda fonte de vida Que precisais Tomai agora E recebei da minha vida Para que sareis Eu, Senhor, peço agora Eu, Senhor, peço agora Nós somos a geração Escolhida do Senhor Para resgatar a nossa nação E Ele tem nos ensinado Na própria palavra Quantos homens e mulheres de Deus Foram levantados no Seu tempo Para interceder pelo Seu povo E Ele se colocaram no lugar No lugar da nação No lugar da família No lugar daqueles que estavam distantes do Senhor O Senhor tem nos ensinado a adorá-Lo Isso nada mais é do que contemplar a Sua pessoa Contemplar a Sua beleza, a Sua santidade E quando Isaías viu o Senhor Ele disse, ai de mim Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Ele quando viu o Senhor Ele viu Sua própria necessidade Sua própria falha Sua própria perdição Mas não somente a Dele O Senhor começou a mostrar-lhe também A situação que estava o Seu povo Você quer ser um verdadeiro adorador Você quer contemplar o Senhor Pois Ele te mostrará A própria situação do Seu coração E como você precisa Dele E Ele te mostrará A situação em que estão os que estão à Sua volta Precisamos do Senhor Nós vamos orar Vamos nos identificar Vamos colocar diante do Senhor Nossos próprios pecados E os pecados da igreja Os pecados do nosso povo Queria que você desse a mão A quem está perto de você Deixe o Senhor Gerar em você esse gemido Inexprimível Que trará vida Que trará vida Frutos de vida em seu coração E no coração da nossa terra Que trará vida o Teu povo, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, olha o nosso coração, oh Deus, Senhor nesta noite, a Tua palavra nos diz em Joel, convertei-vos ao Senhor, isso com jejum, com pranto, com choro, rasguei os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, pois Ele é misericordioso, oh Senhor, oh Deus, como Tua igreja neste lugar, nós nos arrependemos, Pai, porque temos pecado, porque temos falhado, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, Deus, como queremos, Pai, ver o Brasil salvo, Senhor, se muitos, Senhor, de nós aqui estão feridos, estão doentes, estão completamente mortos espiritualmente, oh Deus, salva-nos nesta noite, nós viemos aqui, Senhor, não apenas para ouvirmos canções bonitas, viemos aqui, Senhor, para quebrantar o nosso coração, para nos humilharmos diante de Ti, para nos encontramos contigo, porque quando o Senhor nos encontramos contigo, nós somos transformados, e é isso que nós precisamos, Senhor, precisamos Restaura-nos, 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 Senhor, a nossa sorte, Restaura-nos, Senhor, a nossa vida, como igreja, como povo brasileiro, neste lugar, nos arrependemos pelos nossos pecados, pela idolatria, Senhor, oh Deus, por fazermos deuses que não podem andar, que não podem falar, que nada podem fazer por nós, por adorarmos, Senhor, coisas, dinheiro, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor, pela prostituição, Senhor, pela prostituição, Senhor, no nosso meio, no nosso país, perdoa-nos, oh Deus, desde o abuso de crianças, perdoa-nos, Pai, oh, perdoa-nos, Senhor, pela impureza, Senhor, dos nossos corações, pela lacívia, oh, Deus, pelos adultérios, pela contaminação, pela mistura da Tua igreja, perdoa-nos, Senhor, oh, Deus, perdoa-nos, Deus, oh, Senhor, o Brasil é conhecido como um país de pessoas sensuais, oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus, e quantas vezes a Tua igreja tem concordado com isso, oh, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, nós não somos sensuais, nós somos um povo santo escolhido pelo Senhor como Tua igreja no Brasil, Senhor, nós nos levantamos para destronar esse principado para destronar esse principado para destronar esse principado da sensualidade que tenha que tenha que tenha o Senhor se apoderado das nossas vidas, das nossas cidades das nossas famílias das nossas igrejas nós destronamos o Senhor como autoridade com a autoridade que o Senhor nos deu como igreja nós destronamos esse principado, Senhor no Brasil queremos ser conhecidos como o povo santo do Senhor ah, como o povo separado do Teu Deus, perdoa-nos como nação, Senhor por aqueles pecados que muitas vezes celebramos mais oh, Deus, pela escravidão, Senhor que houve no Brasil e que ainda hoje em alguns lugares ainda existe Senhor, perdoa-nos Senhor, quantas famílias foram desfeitas quantos homens e mulheres morreram na nossa terra, Senhor amaldiçoando-a perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos precisamos de Ti, Senhor oh, Senhor, perdoa-nos oh, Deus, pelos pecados pelos assassinatos políticos, Senhor oh, Deus, pela corrupção, Senhor perdoa-nos pelo jeitinho brasileiro, Senhor perdoa-nos oh, Senhor, porque quantas vezes falamos mal, Senhor dos governantes mas agimos da mesma forma, Senhor quando vamos pagar os nossos impostos Deus Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia da Tua igreja vem restaurar nossas vidas, Pai como dizimistas como ofertantes vem tapar as brechas, Senhor das nossas igrejas vem repreender o teu morador, Senhor vem abrir os nossos olhos espirituais, Pai para enxergarmos o teu reino perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos oh, Deus, pela discriminação, Pai oh, Senhor, oh, Senhor oh, Deus oh, Deus o Senhor fez a igreja e na igreja, Senhor nós somos um corpo só e foi assim que o Senhor sonhou foi assim que o Senhor planejou Deus perdoa-nos, Pai por fazermos acepção de pessoas por discriminarmos, Senhor perdoa-nos, Senhor os pobres os necessitados os aflitos perdoa-nos, Pai perdoa-nos, Pai perdoa-nos, Pai por excluirmos aquelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz perdoa-nos, Senhor perdoa-nos, Senhor Nós como nação, como igreja nesta noite, queremos ser lavados, queremos limpar as nossas vestes Senhor, oh Deus troca as nossas vestes, vista-nos com a tua santidade Senhor, oh Deus Esconda-nos, oh Deus, queremos ser essa igreja vitoriosa que o Senhor conquistou, queremos ser livres Pai, para caminharmos, para adorarmos ao Senhor Mas não queremos ter o Senhor só para nós Pai, ouve o clamor da tua igreja nesta noite, queremos que a tua glória encha o Brasil Senhor Assim como as águas cobrem o mar Encha o Brasil com a tua glória Porque a tua palavra nos diz, se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar E orar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra Sararei os céus, perdoarei 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 os cé Você pode levantar a sua mão o mais alto, o mais alto do que possível E nos vamos dizer, preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti 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 Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti 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 Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Se é o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não, não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Tua igreja diz Preciso de Ti Noivo, mano Preciso de Ti Me restaurar Preciso de Ti 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 Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que correm Águas que correm do trono Águas que curam É o que ele impar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está Neste lugar Quero beber Do Teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em Tuas armas Eu quero beber Da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Que flui do Teu grande amor Mas a fonte, Senhor Existe um rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que caem do trono Águas que curam Que limpa Passa Por onde o rio passar Tudo vai transformar, Senhor Tudo vai transformar, Senhor Oh, faça, Senhor Pois leva a vida Pois leva a vida Do próprio Deus Amém Neste rio, Senhor Aleluia Neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas livres Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil Tu és a fonte, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas livres Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Faça um louco sobre a terra do Brasil Sobre Tua igreja Faz derramar essas águas Essas águas Sobre Tua igreja Sobre cada casa Sobre nossas vidas Faz chover e derramar Das águas do trono Das águas que vem Do Teu coração, Senhor Faz derramar Eiga as Suas mãos, igreja E desse lugar O Senhor fará fluir O rio que vai curar Nossa nação Entãoiga as Suas mãos O mais alto que você puder, Senhor E com o Seu pulmão cheio de fé Comece a aclamar E pedir ao Senhor Para que Ele derrame Da glória dEle Sobre o nosso Brasil Para que Ele derrame Sobre a glória dEle Sobre a nossa nação Ouça o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Nos Seus maus caminhos Oh, nós estamos aqui, Senhor Nos humilhando Na Tua presença Nós estamos aqui, Senhor Crendo na restauração Crendo no milagre Na nossa nação Pai, do topo do Brasil Do Iapoque ao Chuim Derrama, Senhor Derrama nessas águas Que curam Que curam as famílias Que curam os estados As cidades Que curam a política Que curam a saúde Que curam a economia Mas acima de tudo, Senhor Acima de tudo, Senhor Cura a Tua igreja Cura a Tua igreja Cura a Tua igreja Que curam a난 Amém. Amém. Flua Brasil, flua Brasil, flua Brasil. Flua Brasil. Eu quero entregar a Tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, vencerás, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Vencerás, Senhor. Vencerás. Tu és a fonte, Senhor. Tome a mão do irmão que está do Seu lado nesse momento. E levante a mão dEle agora. Vencerás, Senhor. E como uma onda que vem do céu sobre a nossa nação. Salando a nossa terra. O Senhor vai fazer passar sobre nós. E de nós sobre todo o nosso país. Essa onda, Senhor. Faça, Senhor. Assim como os Seus discípulos, Pai, foram batizados com o Espírito Santo e poder. Pai, que o fluir do Espírito Santo. Pai, o fogo de Pentecostes venha sobre o Brasil. Pai, o fogo que quebra a religiosidade. Que quebra o tradicionalismo. Que quebra a idolatria. Pai, que quebra as cadeias da macumba, da feitiçaria. Pai, nós agora, como igreja do Senhor. Nós quebramos, quebramos, quebramos. O Brasil é do Senhor. Derrama essa onda. Faz fluir, faz fluir, Senhor, a Tua onda. E quebra, Senhor. Quebra, Pai. Oh, quebra, Senhor Jesus. Oh, peça ao Senhor. Vai quebrar sobre o nosso Brasil. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Quebra, Pai. Aleluia. 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 Senhoras. Quero beber. Cante, igreja. Quero beber. Do Teu rio, Senhor. No meu Senhor, sacia minha sede, Senhor. Sacia minha sede. Vem pro meu interior. Oh, eu quero. Eu quero o rio. Se veja fluindo, meu rio, Senhor. Eu quero beber. Da Tua fonte. Fonte de águas que irás. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez nós vamos cantar essa verdade. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Senhor. Faça assim comigo. Quero beber. Quero beber. Do Teu rio, Senhor. Com o rio, Senhor. Eu a tu amo, Senhorめci. O rio, Senhor. Do Teu rio. Com o rio, Senhor. Do Teu rio, o rio, o rio. Do Teu rio, o rio, o rio. Sim, Senhor Tu és a fonte, Senhor Oh, Tu és Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Queria dizer, nesta hora A você que é daqui do Rio de Janeiro Sim, vamos aplaudi-lo O mundo vê esta cidade como cartão postal do Brasil E são muitos e muitos Os que viajam Para celebrar O carnaval neste lugar E a nossa nação literalmente para Para festejar a festa da carne Estamos nos aproximando do final do ano Quando outra vez Muitos virão Para celebrar o Deus do ventre O Deus da sensualidade Eu quero dizer para vocês Quantos cariocas estão aqui nesta noite O Senhor Deu uma visão de uma grande chave E nesta chave está escrito A vitória É do Rio de Janeiro Esta cidade será conhecida Não como as águas de Emanjá Mas como as águas Que revelam a glória do Senhor E que flua de seus corações Que flua das igrejas nesta cidade Um poderoso avivamento E que o Rio de Janeiro Seja sim Cartão postal Do reino de Deus No Brasil Para todas as nações Oh Jesus Eu creio Diga para o seu irmão Eu creio Eu creio Nos sonhos de Deus Sonhos de Deus Um dia nós não teremos o Brasil Parando Para celebrar o Carnaval Mas parará sim Para dançar nas ruas A libertação Que o Senhor Jesus Trará a nossa terra Não estaremos mais Celebrando feriados De idolatria De prostituição espiritual Mas nós pararemos sim Quantas vezes for preciso Para declarar que Jesus É o Senhor do Brasil Jesus é o Senhor Da nossa nação Você pode crer nos sonhos de Deus Os bares se fecharão Os motéis se fecharão As igrejas não caberão Porque por onde este rio passa Haverá muitíssimo peixe Diga para o seu irmão Muitas vidas Muitas vidas Nós veremos A nossa terra restaurada Porque por onde este rio passar Tudo viverá Se você crer nisso Eu quero que você diga comigo Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Usa-me Para gerar os teus sonhos Para gerar os teus sonhos Para a nossa terra Para a nossa terra E que este avivamento Saia do Brasil E alcance Todas as nações da terra E o Senhor me disse Este avivamento chegará A todas as nações Como um fogo Que ninguém pode parar Dê um grado de vitória Em toda a terra Pode-se ouvir Um novo som Que começa a surgir Adoração de um povo Justo e restaurado Um som De avivamento Em toda a terra Começa a queimar Um fogo santo Que vai cendiar As fortalezas As fortalezas As trevas Tudo que é impuro Queima O fogo do Espírito Quero ouvir Quero ouvir Eu quero ouvir Quero ser parte Desse fogo Queima em mim O teu fogo Queima em mim Do avivamento Queima em mim Do avivamento Em toda a terra Começa a chuva Começa a chuva Quero voar Quero voar Surgir Queima em mim Queima em mim O fogo do Espírito Tudo que é impuro Tudo que é impuro Queima em mim Do avivamento Queima em mim O fogo do Espírito Queima em mim O fogo do Espírito Queima em mim Do avivamento É o fogo do céu Queima em mim Do avivamento Ao som Ansistém Quero ser parte deste fogo Queima em mim o Teu fogo Tome momento Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero dançar em Tua chuva Tome momento Eu quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo santo Queima em mim o Teu fogo Tome momento Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero dançar em Tua chuva Tome momento Quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo Queima em mim o Teu fogo Tome momento Tome momento Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero dançar em Tua chuva Tome momento O que te querão Amém 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 Houve um instante quando Jesus olhou para Jerusalém e Ele disse, ó Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis adjuntar-te com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Mas nessa noite, nesse grande estádio, nós dizemos, Jesus, Jesus, nós queremos estar debaixo das tuas asas, Jesus, nós queremos a tua proteção, Jesus, nós precisamos do Senhor, Jesus, o nosso coração como terra, o nosso coração como nação não está fechado, Senhor Jesus, contemplo os teus filhos que estão reunidos aqui, Senhor, somos milhares, somos milhões, mas abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, é chegado este tempo, quando tudo que a nossa alma deseja, precisa, é estar debaixo das tuas asas, estenda mesmo, Senhor Jesus, sobre a nossa terra, as asas do Senhor, sobre teus filhos, que cada crente, aonde estiver em todo o território brasileiro, Senhor, Senhor, que ele seja, Senhor, sobre a tua igreja, quebra, Senhor, todo o espírito de divisão, a falta da unidade, mas, ó Deus, que possamos ver, a tua igreja, vivendo debaixo, realmente, da unção tão gloriosa do Senhor, queremos, ó Deus, pisar, nossos filhos, nossos netos, haverão de pisar, Senhor, em uma terra, sarada, perdoada, transformada pelo Senhor, mas queremos hoje, Pai, na nossa geração, viver esta realidade, de uma nação curada, para a glória do teu próprio nome, Senhor, é que tu comeces a fazer esta cura, agora. Amém. Amém.